Bem-vindo ao canal do colecionador Paranás Bancas em Maio, parte 10, começando aqui com a edição número 2 de Supercars. A nova coleção é da Salvat, em fase de testes, o modelo vem com a McLaren de 2013, tá? Oferta R$ 36,90, mas depois, infelizmente, o preço se torna meio absurdo aí, só pra quem ama muito mesmo, R$ 64,90, tá? Eu já havia feito o primeiro vídeo, mostrando aí a primeira edição, obviamente. Aqui tá a revista, galera, da edição número 2, tá? Eu não vou fazer essa coleção, apenas peguei as edições promocionais. Creio que terá o mesmo triste destino da coleção Supermotos, que a Salvat adicionou agora no seu site, na sua loja virtual, mas que não continuou nas bancas. Porque é caro demais. Aqui está a miniatura Propriamente dita. Linda, mas caro demais. Né? Bom, vamos continuar aí com os lançamentos do mês. Com Ai, 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 aqui. Essa é a parte 10, viu, galera? Do mês de maio. Não tem como fazer tudo de uma vez só, se você não viu ainda as outras nove partes. Corra e veja. Uni Yashiki, volume 7. A capa vem com esse... Tá vendo o efeito? Um efeito diferente. Tá? Pluto, volume 3. Efeito. Efeito. Mestre do Kung Fu, volume 2. Aliás, o volume 2 aqui chegou junto com o volume 3. Ou seja, é quinzenal só no papel, né? Porque de fato não é. Chega tudo junto. Tá? E não é a primeira vez que a Panini faz isso. É dessa maneira há anos. Tá? Então, eu acredito que é bom, assim, pro bolso do consumidor, que pode levar os fascículos aos poucos. Isso se sobrar, porque também tem essa questão. Tiragem sempre é mínima. E o Incrível Hulk, número 3, porque o 2 também pulou, já que a distribuição tá bagunçada em todo o país. E não é de agora, também é há anos. Tá? Tava louco pra ler a continuação disso daqui, mas que jeito se pulou o volume 2. Batgirl e as aves de rapina. Aqui o volume 2. E X-Men, número 16, com a continuação da saga Inumanos vs. X-Men. E por fim, a edição número 110 da coleção oficial de Graphic Novels, Warlock, parte 2. Já chegou na fase 1 de distribuição, número 120, que encerra a segunda fase aí da coleção. Aparentemente, a expansão não vai sair agora. Tá aí, galera. Essa é a parte 10 das aquisições de maio.